Tudo foi feito por meu Deus Tudo foi feito por amor Só constituirá a felicidade a ti Não existia em mim a dor Foi por amor que Deus o Pai nos criou Um inimigo, outro conto A criatura se deixou levar Aprender o sentido do que é pecado O que é pecado Então veio a luz O que é pecado Então veio a luz A luz Do Redentor O que é pecado 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL